Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje dia 28 de setembro e a gente segue aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Lendo e meditando nos parágrafos lindos que esta santa nos deixou escritos em seu diário. Peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Hoje nós vamos ler e meditar com 1583. Enquanto estou escrevendo estas coisas, ouço o ranger de dentes de Satanás, que não pode suportar a misericórdia de Deus e arremessa objetos na minha cela. Mas sinto em mim uma tão grande força de Deus que nem me importo que se enraiveça o inimigo da nossa salvação. E continuo a escrever tranquilamente. Então ela estava provocando a ira de Satanás escrevendo este diário. Por que ela estava provocando? Porque Satanás sabia que através dos seus escritos e de tudo que ela nos deixou aqui, os conselhos, né? No seu diário, muitas almas deixariam a vida de pecado e se converteriam através da divina misericórdia. Então ele estava furioso porque ele perderia almas. Mas Santa Faustina diz, eu sinto uma força tão grande de Deus que eu nem me importo que ele fique com raiva. E eu sigo a escrever tranquilamente. Então é isso. Quem está debaixo da proteção do Senhor não precisa ter medo do inimigo, porque Deus é muito maior, muito, muito maior mesmo. E se a gente está ali trabalhando para a glória de Deus e fazendo algo que seja para a honra e glória do Senhor, siga o seu caminho, siga a sua intuição. Não se deixe abater, mas pelo contrário, continue. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele lhe dará as forças necessárias. Jesus, eu confio em vós. Amém. Amém.